Adele, Paulette, Branca Flor, Xir, Valentina, Justine, Carmen, Barbarella, Terna Violeta, China das Obras, Linda, Adora Arte, Brayas, Nosso caso de amor, nosso louco, doente, o caso de amor. Todo dia, um tormento, toda noite uma despedida, nosso louco, caso de amor, doente, o caso de amor. Como um luz que não se acaba, dentro do meu pensamento. Justine Vampireira Nosso caso de amor, doente, o caso de amor, doente, o caso de amor. Você me toca, me toca o coração, Emmanuel, nosso louco, caso de amor, doente, o caso de amor. Amém.